Vem da cidade de Penápolis, vamos aplaudir ele, é o nosso amigo Luiz Henrique Felícia e tem um programa para mais de 80 rádio web no Brasil inteiro, né Luiz Henrique? Nosso prazer em recebê-lo, boa tarde para esse povo maravilhoso que está aqui você não me deu esforços para vir e o nosso coração está lisonjeado de ter você como um visitante da cidade de Pardim, muito obrigado! Prazer é todo meu estar aqui com vocês, logo no festival né, o pessoal vem acompanhando o nosso programa aí já há um bom tempo, estamos em 11 estados brasileiros defendendo nossa canção, nossa cultura caipira, nossa moda raiz e participar desse festival realmente é um grande prazer, a gente vem lá de Penápolis, temos programas na rádio local lá também aqui na Rádio Paixão FM todas as sextas-feiras a partir das 5 da tarde o Clube do Caipirão junto com a minha prima, a dona Juju, tem o velho Gervásio, meu irmão, companheiro Zé Luquinha também está por aí, estão fazendo parte desse grupo da Rádio Paixão aqui dos amigos da cidade de Pardim Sem dúvida nenhuma, é um prazer imenso recebê-lo aqui tenho a certeza que é muito bem-vindo e a gente queria que você deseja, não queria não, deseja que volte muitas vezes para cá agora, gostaria que você chamasse próxima dupla e já está na ponta da agulha, não é como diz o velho Gervásio quem está na ponta da agulha, o Luiz Henrique Felícia, vamos lá na ponta da agulha tem João Pedro e Adriano e atenção, vamos preparar Vando e Marco Franco lembrando que João Pedro e Adriano vêm representando também a cidade de São José do Rio Preto vamos atradir os concorrentes